Oi, eu sou a Michelle e sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo daquela série incrível onde aos poucos eu estou mostrando para vocês tudo que eu já li, que está indicado aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Este livrão aqui, que como eu sempre falo quando eu começo esses vídeos, eu não tenho a intenção de ler todos os livros que estão aqui, mas o que eu faço é, eu leio um livro, vejo se está na lista e vou dando check para acompanhar quais livros aqui que eu já li e hoje eu vou mostrar para vocês mais cinco livros, eu acho que este aqui é o oitavo vídeo da série, então já tem muitos vídeos aí da série 1001 Livros para vocês assistirem, vou deixar a playlist linkada se vocês perderam, depois vocês vão lá que tem muito vídeo aí para vocês assistirem, tá bom? Já vou começar pedindo sim a sua inscrição, porque é muito importante para mim e quando eu não falo, porque eu sei que às vezes é chato ficar pedindo as coisas durante o vídeo, mas aqui também é meu trabalho, gente, então eu preciso pedir para vocês para que vocês se lembrem de se inscrever, de dar o like, que também é muito importante, então se você estiver gostando do vídeo, se você não quiser dar o like assim agora que o vídeo está começando, espera um pouquinho, mas lembre-se de dar o like, tá bom? E tudo isso é muito importante, é uma forma de você me apoiar para que eu continue fazendo os conteúdos aqui no canal para vocês, fechou? Então vamos começar aqui, as indicações de hoje, como eu sempre falo também, eu pego aleatoriamente lá da lista o que eu já li e eu trago para cá, não tem um tema, não tem nada, só que coincidentemente, hoje eu estou vendo aqui, que eu vou mostrar para vocês cinco livros que eu amei, porque eu estou mostrando tudo que eu já li que está no meu livro, então tem coisa que eu já li que eu não gostei, mas mesmo assim eu estou mostrando para vocês e estou contando como é que foi a minha experiência, né? Hoje eu gostei de todos os livros que eu vou citar aqui, inclusive alguns deles estão na minha lista de livros preferidos da vida. Começando aqui por Orgulho e Preconceito da Jane Austen, acho que dispensa apresentações, né? A história da Elizabeth Bennet, que vai viver um amor de gato e rato ali com o Mr. Darcy, o Sr. Darcy, e a gente vai acompanhar, é quase que uma comédia romântica, o livro é uma comédia de costumes, né? Mas tem essa questão desse amor mal resolvido aí entre os dois, que eles brigam, mas a gente percebe que eles se gostam, e aí tem as questões culturais da época que o livro se passa, e aí tem também a questão da família, como que a família da Elizabeth lida com essas questões das filhas se casarem, porque vai ter aqui todo um problema de que na época tinha uma lei lá, que as filhas mulheres não podiam herdar o patrimônio do pai, e os Bennet só tem filhas mulheres, então a mãe fica desesperada pra arrumar um marido pra cada uma delas, porque senão elas vão ficar aí amíngua, né? O pai já é mais light, só pensa no amor, mas tem também aquela coisa que amor não enche barriga, então tem muitas questões que vão ser discutidas aqui ao longo desse livro. É um romance muito gostoso de ler, um romance que eu falo assim, um romance como gênero, né? Uma história longa, com vários personagens, tem a trama principal, mas tem outras tramas, né? A trama principal é da Lizzie e do Darcy, mas tem as tramas das irmãs delas, da Lizzie também, que são tramas que são bem desenvolvidas, tem essa questão dos pais, então tem várias questões aqui. Orgulho e preconceito são coisas que serão muito discutidas, e é importante que a gente tente perceber aonde nós temos, né? Onde fica ali o nosso orgulho, os preconceitos que nós temos, que às vezes a gente não tem grandes preconceitos, aqueles preconceitos que são crimes, né? Mas a gente tem preconceitos sobre alguma coisa, o preconceito, né? Uma ideia pré-concebida sobre algo que você não entende muito bem, todo mundo tem isso. Então é um livro que nos faz pensar sobre diversas coisas. Não é um livro bobinho, tá, gente? Se você fizer uma leitura superficial, vai parecer sim um livro bobinho, mas mesmo assim muito divertido, muito gostoso de ler, mas ele não é só isso. Se você se aprofundar, tentar ler nas entrelinhas, tentar enxergar esses personagens aqui, se colocando no lugar deles, pensando o que você faria, o que você acha certo, o que você acha errado, tentando retirar, de fato, as reflexões, você vai ver que esse livro aqui, ele cresce muito e ele não é um romance bobinho, como muita gente pensa que ele é. Então, maravilhoso aqui, Orgulho e Preconceito, mil e um livros ali indica e eu também indico. Eu esqueci de falar, mas Orgulho e Preconceito está na minha lista de livros preferidos da vida. Eu já li, já reli, já fiz imersão dele lá no Clube MSL e agora o próximo que eu vou falar, ele também é um dos livros preferidos da minha vida. Que é aqui, Crime e Castigo, do Dostoiévski, um livro maravilhoso, gente, um livro denso, um livro cheio de questões, principalmente questões psicológicas pra gente pensar, de quando a gente é levado ao nosso limite, né, qual é o nosso limite. É um livro que fala sobre um rapaz que se chama Raskolnikov, que ele vai cometer um crime e ele vai sofrer um castigo por isso. Mas o pior castigo não é o castigo da lei, é o castigo que ele mesmo se impõe por ter feito algo que ele tenta justificar, mas no fundo ele sabe que é errado. E a gente vai vendo ele lidar com isso de uma forma muito ruim, por sinal, e todo aquele tormento que ele vai passar e é o Dostoiévski, ele é um autor que ele consegue nos... Eu não leio russo, né, mas pelo menos nas traduções, essa aqui é a tradução do Oleg Almeida que eu gostei bastante, mas é um livro que ele consegue nos colocar naquele turbilhão de emoções do personagem, sabe? E os personagens, eles são todos muito intensos, muito, assim, exagerados num bom sentido, num sentido que é feito propositalmente pra nos fazer entrar naquele mundo louco ali dos personagens e sentir aquelas emoções loucas e a gente sente, de fato. Foi o meu primeiro russo, gente, o primeiro livro russo que eu li na minha vida e eu já comecei muito bem. Então, assim, não tenham medo de Dostoiévski porque tem gente que fala que é difícil, né? Ele é uma leitura mais densa, de fato, mas faz parte também da nossa vida de leitor colocar leituras mais densas pra gente não ficar só na superfície, né, gente? E esse daqui, meu Deus, que livro maravilhoso que é, é, assim, espetacular. Um outro livro que tá na lista do Myu Yun e que é de uma autora que costuma dividir opiniões aqui no canal, eu sei que muitos de vocês não gostam dela, mas eu gosto muito, que é a Margaret Atwood e é esse livro aqui, Vulgo Grace. A Margaret Atwood é a autora de O Conto da Aya, se vocês não estão ligando, o nome é pessoa, né? Eu tenho as minhas diferenças com a Margaret, com questão, é, o que ela pensa, as ideias que ela defende, eu penso um pouco diferente dela em diversas áreas, mas como autora, gente, eu consigo fazer essa separação e eu acho ela, assim, espetacular. Eu gosto do texto dela, eu acho que o texto dela, ele tem uma certa complexidade, sim, ela gosta de ir e volta no tempo, né? E eu gosto disso, ela tem um negócio, às vezes, com um, inserir um certo fluxo de consciência, mas eu acho que é bem leve o fluxo de consciência dela, nada, assim, muito difícil de acompanhar, mas é uma coisa também que eu gosto. Eu acho fluido, eu acho interessante, ela consegue prender minha atenção nos livros dela, pelo menos nos livros dela que eu já li. E eu tenho uma interpretação minha, né? Eu não sou levada a interpretar o livro conforme o que a autora quer, ou conforme o que alguma outra resenha que eu vi falou, eu interpreto o livro da minha forma. Então, eu consigo tirar reflexões muito proveitosas dos livros dela, mesmo, talvez, ela não gostando das reflexões que eu tiro, talvez, se ela me conhecesse, mas, enfim, isso aí é outra coisa. Esse livro aqui, Vulgo Grace, ele é um livro que foi adaptado para uma minissérie da Netflix, que, inclusive, é maravilhosa, eu super indico também, mas leio o livro primeiro, depois assisti a série, porque é bem fiel, assim, e aí tem algumas surpresas, algumas reviravoltas aqui, que é mais legal você conhecer pelo livro do que pela série. Mas a série também é muito boa. É o livro de uma moça, né, a Grace, que ela é acusada, ela é condenada, na verdade, é inspirada no caso real, tá, gente? É condenada por ter auxiliado ali no assassinato do patrão dela. E aí, ela vai contar a história dela pra gente e pra um outro personagem aqui. Ela vai contar pra esse outro personagem e, ao mesmo tempo, tá contando pra gente. E fica aquela dúvida no ar, se ela foi condenada injustamente ou se ela realmente cometeu esse crime. E é muito... a Grace, ela é muito persuasiva, ela deixa a gente confuso. E aí vai depender de cada um chegar à conclusão X ou Y, né, que, enfim. Eu acho que eu não tenho resenha desse livro aqui no canal. Se eu tiver resenha, eu deixo. Talvez tenha resenha escrita dele lá no blog, quando eu fazia resenha pro meu blog. Se tiver resenha em vídeo ou escrita, eu vou deixar aqui pra vocês. Mas eu acho esse livro maravilhoso, divertido, assim. Divertido que eu falo, gente. Não é divertido de um passeio no parque, não. É um livro que me prendeu, sabe? Eu queria saber o que ia acontecer. Que eu gosto das reviravoltas. Eu gosto dessa coisa de me deixar em dúvida sobre o que pensar com relação à personagem. Então, pra mim, foi uma leitura maravilhosa. O próximo da lista é de um autor peruano, que eu gosto muito da escrita dele. Tanto de ficção, quanto de não-ficção. Mas antes de falar desse livro, eu quero te lembrar do like. Eu pedi lá no início e agora eu tô te lembrando, porque se você chegou até aqui, é porque você deve estar gostando do vídeo. Então, deixa o seu like aí, tá? E o autor que eu tô falando é o Mário Vargas Llosa. O livro é esse daqui, é A Festa do Bode. Que é, assim, incrível. Gente, eu falei que hoje eu só vou falar de livro que eu amo, né? E esse livro aqui, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que são focos narrativos diferentes. Ele tem três narradores. Então, a gente consegue acompanhar a história por vários ângulos. E eu acho isso incrível. É o meu foco narrativo preferido. É a história dos últimos momentos ali de vida de um ditador da República Dominicana, eu acho, é da República Dominicana, o Trujillo. E aí, a gente vai acompanhar toda a armação ali pra, né? Porque ele foi assassinado, inspirado também na história real. E aí, toda a armação até esse crime acontecer. E aí, a gente acompanha tanto o ponto de vista do próprio Trujillo, como o ponto de vista da galera que tá armando contra ele, como o ponto de vista de uma outra moça que ela não é tão ligada, assim. Ela tem uma certa ligação ali com a questão da ditadura, mas não é tão ligada, né? É uma pessoa mais de fora. E a gente vai conseguindo acompanhar esses três pontos de vista. E a forma como o Lyoza consegue ir criando uma tensão, porque a gente já sabe o que vai acontecer, porque a sinopse do livro é essa, né? A gente vai percebendo que a gente tá se aproximando do momento, do momento. Então, a gente fica muito ansioso pra chegar no momento mesmo, pra ver como tudo aquilo aí vai se desenrolar. E não conseguia parar de ler, simplesmente. Então, pra mim, é um livro, assim, genial, gente. Genial. Tanto nessa questão literária mesmo, de ser um livro que te prende, que te cativa, que é fácil de ler, que é extremamente bem escrito, como também na questão das coisas que você vai refletindo, né? Questões sobre a própria ditadura, questões sobre a forma como acontece essa relação entre povo e governantes, que não precisa ser numa ditadura, mas é sempre uma relação muito desigual, uma relação muito injusta, muitas vezes. Eu acredito que todas, praticamente. Mas é um livro que a gente vai pensando muito sobre a nossa vida, a nossa sociedade, as nossas escolhas, né? As nossas ideologias. A gente precisa se questionar se aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente acredita mesmo, ou a gente tá sendo levado a achar que acredita numa coisa, mas que a gente nunca parou pra pensar de verdade. Enfim, gente, é um livro muito rico, tanto literariamente, quanto também nas questões que a gente vai pensar aqui, que a gente vai ser incentivado a pensar a partir dessa leitura. Um livro aí contemporâneo, né? Pra quem reclama que eu só leio clássico, né? Um livro contemporâneo aqui, maravilhoso, de um autor contemporâneo que eu admiro demais. E aí encerraremos a lista com mais um dos meus livros preferidos da vida, que é O Velho e o Mar, do Hemingway. Esse livro aqui, muito curtinho, isso aqui se você quiser você lê em um dia. Ele é um livro muito intimista, tá, gente? Não é um livro que vai acontecer muita coisa, muita ação, assim, mas eu sempre falo isso porque é a melhor forma de eu mostrar pra vocês o que é O Velho e o Mar. É um livro que pouca coisa tá acontecendo aqui na superfície da narrativa, mas enquanto a gente lê, muita coisa acontece dentro de nós. Porque é um livro que desperta as nossas emoções, que desperta a nossa empatia, a gente sofre, a gente torce, e é um livro magnífico, extremamente bem escrito. É um livro que ele tem, ele é muito direto, você pode ver pelo tamanho, né? Mas ele tem frases curtas, objetivas, mas ele não deixa de ter uma escrita bonita por causa disso. Ele trata de um assunto muito sensível, que é o abandono das pessoas que são consideradas desimportantes pro mundo. E é a história de um senhor aqui, que é o velho do título, né? Que é o Santiago. É Santiago mesmo, gente? Agora me bateu uma dúvida. É Santiago, que ele tá há muito tempo sem pescar e ele necessita disso. A forma dele sobreviver é pescando. E ele tá há muito tempo sem pescar, então ele tá, assim, num estado de completa miséria. E ele tem um menino que ajuda ele e é muito bonito ver a relação desses dois personagens, mas aí a maior parte do livro, na verdade, se passa em alto mar. Que ele resolve, como ele tá há muito tempo sem pescar, ele resolve mais longe pra ver se ele consegue alguma coisa. E aí ali ele fisga algo e aí ele vai começar uma luta de dias com aquela coisa ali que ele fisgou, né? E aí a gente vai pensando nessa luta, reflete a luta da vida do próprio Santiago, que reflete a luta, as nossas lutas, as lutas das pessoas que têm problemas, às vezes maiores do que os nossos, né? A gente vai pensando. É por isso que eu falei que desperta a empatia. Ele é um livro que ele realmente nos faz enxergar o outro, que nos faz refletir sobre os nossos próprios problemas. É, assim, espetacular, gente. Esse livro aqui é maravilhoso mesmo. Quando eu finalizei o livro, eu acho que esse tem resenha aqui no canal. Se tiver uma resenha bem antiga, eu vou deixar aqui. Mas quando eu finalizei, eu já fechei a última página e falei assim, cara, entrou para os preferidos da vida, porque maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. Leia. Se vocês nunca leram Hemingway, comecem por esse aqui, porque eu acho que vocês vão ser... Entendam que, como eu falei, é um livro intimista. Não espere grandes ações, não, tá? Mas tenta, de fato, deixar o livro entrar em você, que você vai ver a mágica acontecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.